Valendo. Fala galera, drops da bola no ar aqui no YouTube da Band Minas. Hoje tem campeonato brasileiro, Cruzeiro e Fluminense se enfrentam às 9h30 da noite. Campeonato Brasileiro, jogo no Maracanã. No primeiro turno aqui no Mineirão, vitória do Fluminense por 2x0. Foi aquele jogo que teve aquele desentendimento entre o Bruno Rodrigues e o Henrique Dourado para saber quem ia bater o pênalti. E o Bruno Rodrigues acabou perdendo a penalidade. O Fluminense vem de derrota no final de semana no Clássico para o Vasco, 4x2. O Tricolor ocupa a sexta posição na tabela com 38 pontos. Já o Cruzeiro vem animado. Venceu o Santos por 3x0 na estreia do técnico Zé Ricardo. E está aí na 11ª posição com 29 pontos. 5 à frente do Santos, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. O Fluminense deve contar hoje com o retorno do Samuel Xavier. Que cumpriu suspensão automática contra o Vasco. A provável escalação do time das Laranjeiras é com o Fábio, Samuel Xavier, Nino Felipe Melo e Diogo Barbosa. André, Alexander e Lima. Keno, John Kennedy e Cano. Esse é o time provável do Fernando Diniz. Que não conta com o Ganso, Arias, o Jorge e o Gustavo Apes. Todos no departamento médico. Já o Cruzeiro não conta com o Luciano Castan. Tomou o terceiro cartão amarelo contra o Santos. E está fora do jogo de hoje. Quem deve ir a campo é Rafael Cabral, William, Neres, Oliveira ou João Marcelo e Marlon. Matheus Jussa, Lucas Silva e Matheus Vital. No ataque, Arthur Gomes, Wesley e Gilberto. Esse é o provável time do Cruzeiro. Que ainda não conta com o Matheus Pereira. Que já está ali numa fase mais avançada de recuperação. E logo, logo deve voltar ao time. O América perdeu ontem no Independência para o Bragantino. 2 a 0. O time do América ainda perdeu um pênalti nos acréscimos. O Mastriani perdeu a cobrança. E o Coelhão perdeu mais uma. Continua a 8 pontos de distância do Goiás. Que é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. E o Galo segue nos preparativos para o duelo de sábado contra o Cuiabá na Arena MRV. O Filipão elogiou muito o Bruno Fux na partida contra o Botafogo. E ele deve ganhar mais chances com o comandante do Galo na sequência do campeonato. A gente fica por aqui. Mas amanhã a gente volta com mais notícias do futebol de Minas. Aqui no Drops da Bola.